Olá, gente! Bem-vindo ao Senai Play, meu nome é Yasmin, meu nome é Laura e hoje nós vamos mostrar como funciona o seu carregador de celular. Nossa, meu celular descarregou de novo. Será que como é que funciona o descarregador? Ô João, entra no Senai Play, lá tem um vídeo explicando tudo sobre isso. Fala galera, hoje no Senai Play nós vamos falar o que ocorre desde o seu carregador de celular. A CEMIG é a distribuidora das regiões de eletricidade. Ela vai distribuindo o tomando 107 correntes alternadas para cada residência. Essa corrente alternada vai ser transformada em corrente contínua para o final desse processo, que vai chegar ao seu lado os 5 correntes. Então, vai começar a passar por um funcionador, 10 por 1, e essa tensão vai ser dividida por 10 vezes, e vai passar no P2, a LMS, com total de 12, e com bastante correntes. E vai passar para uma corrente de 20 ouro, que vai ser transformada em corrente contínua. É, a pontificadora que vai ser dos de outros vai transformar essa onda, que seria alternada em contínua desse tipo. Chegando no capacitor, essa onda vai ficar totalmente retinha, que é o planejado. Passando pelo regulador, o que a gente quer? Se chegasse, por exemplo, 10 pontos de tensão, a gente queria usar 5, ela vai transformar e seria enviada para o seu celular, onde que vai ser usada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Para mais vídeos, bem assistindo, se inscreve no canal. E se ainda tem dúvidas sobre esse assunto ou outro, igualmente aqui embaixo. Obrigada por ter assistido. Valeu! Valeu!